Anunciar teu evangélico A cor da gente é transformar O velho homem em novo homem Em mundo novo que vai chegar Jesus nos sorrirá Venha, Deus amém, Deus amém Cristo nos envia Mãe, meu nome é Luana Sou de Manaus, Amazonas Estou aqui para mandar um grande beijo para minha mãe Que ela está com muita saudade de mim Só para dizer para a senhora que eu estou muito bem, não se preocupe comigo E assim, a experiência vai estar sendo maravilhosa Porque há três dias e a cidade é linda E a gente não vai encontrar o Cristo Pela Igreja Católica e para encontrar o Pátano Então está sendo tudo maravilhoso E as dificuldades estão sendo prontas para a gente É isso que a gente fez Meu nome é Letícia Sou da cidade de Jundiaí, São Paulo Quero mandar um recado para os meus pais Para a minha irmã Estou morrendo de saudade de vocês Mas vocês sabem mais do que ninguém Que eu estou aqui para realizar esse sonho Que você vive meu jornal Bom, acho que a coisa que mais lembrou até agora Foi a missa de abertura com os voluntários E o terço que fui rezar com antes Enquanto aquilo deu uma leve força Para continuar nessa missão aqui Acho que isso é o que mais me tocou no momento Um beijo pai, mãe e irmã Para toda a paróquia de Santa Gertrude Gente, eu vou sentir muito falta de dormir Para essa jornada com vocês Eu estou te soltando de todo mundo Beijo, gente Eu sou a Ana de Verginha, Vila Gerais Mãe Eu estou morrendo de saudade E com a jornada eu descobri o que é ser o santo de calça de luz Mas eu vou mudar essa jornada também, gente Nathiel, Suzane, São Paulo Mãe, Pai, Celto Estou morrendo de saudade de vocês Meu amor também Estou morrendo de saudade Hoje eu estou aqui em nome de todos aqueles que me pediram oração Estou aqui representando a paróquia Mãe do Redeitor na JMJ Tamo junto Justara, Dona, Deana Estou aqui, mãe, pai Estou morrendo de saudade Família Estou sentindo muita saudade de vocês E a jornada é muito boa Fizemos loucas amizades daqui Eu sou a Roberta de Racha, Minas Gerais Estou muito feliz de estar aqui Morrendo de saudade dos meus pais Eu quero mandar um abraço para o meu pai José Jorge, meu irmão José e meu irmão Renato Para todos os jovens de Araxá Para o pessoal da Associação Missionária João Paulo II O meu grupo de texto, Divino e Pai Eter E todos os jovens Estou morrendo de saudade Estou feliz pela corrida e pelo amor fraterno Do meu irmão Tudo que eu estou vivendo esse ano aqui Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês Um grande beijo Amo demais Estou morrendo de saudade Boa noite Meu nome é Dalita Sou de Itavira, Minas Gerais Eu quero mandar um abraço para a minha mãe Maria das Graças Que está lá em Itavira Preocupada comigo Para a minha avó que lhes deu todo o apoio Para o meu irmão Jander Beleza Para o meu irmão Juanir Que está lá em Itavira Domingo esperando Eu quero mandar um abraço Para os meus dois afiliados Gustavo e Mateuzinho Em Madrid Eu morrendo de saudade de vocês dois Está tudo bem aqui O que eu mais gostei aqui no Rio Dá um sinal por lindo O lugar é muito bom Vocês estão de parabéns Obrigada E aí Boa noite Meu nome é Vinícius Eu vim de Vitória Do Espírito Santo Eu gostaria de mandar um beijo Para a minha mãe Para o meu pai Não, eu não vou mandar um beijo Para a Xuxa Eu vou mandar um beijo Para os meus irmãos Para o pessoal da minha paróquia Paróquia da Ressurreição Do Pai República E aí Beijo E aí galera Estamos aqui na Jornada Mundial da Juventude Até agora tudo maravilhosamente bem A interação da galera Todo mundo junto E reunido Nesse espírito da jornada Acredito eu que isso tenha sido O que mais me interessou até agora Show de bola Olá pessoal Sou o Jonas Natural da cidade de Inconfidente Sul de Minas Tenho 21 anos E para mim é uma alegria muito grande Estar aqui participando da JMJ E com essa alegria Com esse espírito jovem Quero mandar um abraço Para minha mãe Para o meu pai Para o meu irmão Para todos lá da cidade De Inconfidentes O pessoal de Campinas Onde eu participo Da Pastoral Jovem lá Meu muito obrigado A todos vocês que puderam Me ajudar Para que eu chegasse até aqui E jovem Venha você também Participar conosco Desse encontro de fraternidade Amor E muita alegria Olá Eu sou a Nábia De Santa Enei Do Maranhão Estou aqui na jornada Mundial da Juventude Com muita alegria E quero mandar um beijo Para minha mãe Para meu pai Para minha irmã E para todo mundo De Santa Enei E para as pessoas Que me ajudaram a estar aqui E fazer um convite Para os jovens Que participarem Na jornada E também Os que não puderem Ficarem rezando por nós Porque a gente está Todo mundo junto Para receber o papo Olá pessoal Eu sou o Adair Eu sou de Aracaju Mas moro em São José dos Campos Estou aqui na Santuária De Vitão José de Córnia E eu mando um abraço Um beijão Para minha família Vai de Aracaju Os meus amigos Mais de São José dos Campos Dizer que a jornada É uma 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 jornada Para fazer uma jornada Você encontra com a pessoa Ela está aqui Para ver Já fala com você E é uma jornada É isso aí Vamos juntos Beijão pessoal Eu sou a Gabriela Sou de São José dos Campos E tem um beijão De São Paulo Eu queria mandar um oi Para minha família E dizer que está tudo bem Eu estou na jornada E eu queria ser A jornada É incrível É uma jornada É incrível É uma jornada É uma jornada Que tem uma fé Desse tamanho E eu queria encontrar Pessoas de outros países Se comunharem Me dá um jeito De falar em inglês francês Espanhol Uma mistura Tudo Em um minuto A gente vira amigo E está dando tudo sério Oi Eu sou a Ana É de São Paulo Capital Zona Leste Gostaria de mandar um beijo Para toda a minha família E para toda a minha família E para toda a minha família São Sebastião É paulista E também gostaria de dizer Que eu estou adorando Aqui Eu trabalho com um voluntário Espero que essa semana que a gente É melhor E espero levar muitas Muitas oportunidades Muitas experiências Beijinho Tchau Bom, meu nome é Carol Sou de São Paulo Jesse Guel Quero mandar um beijo Para minha mãe Para a minha família inteira Para o meu irmão Para o pessoal da comunidade São José Estou amando ser bom para Um presente de Deus na minha vida E o que mais me marco aqui no Will É a acolhida E o simpatia de todos Beijo família Oi, meu nome é Angélia Eu sou da Diocese São Miguel Paulista Eu queria mandar um beijo Também para o pessoal da minha comunidade São José Falar que eu estou adorando tudo aqui Mandar um beijo para minha mãe Para o meu irmão Para o meu namorado Quem vai ficar me falar? Shhh Pode colocar no vídeo mesmo E... E queria dizer que o pessoal daqui É muito corredor Muito legal Um beijo Oi, eu sou a Carol De São Paulo Aqui em Diocese Pará com a Nossa Senhora de Pátio Manda um beijo para minha mãe Para o meu pai Para as minhas irmãs Para o cachorro Para os passarinhos Para o meu namorado Que mais que marcou aqui no Rio Foi a lonjura desse lugar Que é maravilhoso Mentira A acolhida foi bem legal Um beijo Meu nome é Danilo Eu sou de Planaltina Desfio Federal Brasília Eu queria mandar um beijo Para os meus pais Para os amigos do Ágape Baroca São Vicente de Pau Estamos aqui em Rio de Janeiro Felizes, alegres A cidade é maravilhosa A cidade é maravilhosa Estou gostando muito E está tudo muito legal A comunidade nos recebeu muito bem E o que mais me marcou Nesses três dias de jornada Foi a receptividade da comunidade Do povo do Rio de Janeiro conosco Foi algo muito lindo Eu nunca vou esquecer disso Então Wesley de Porto Velho A Rondônia Mãinha para ir Um abraço Estou morrendo de saudade Mãe estou esperando a senhora Aqui na sexta Um abraço para todo mundo Que está vindo Estou aguardando vocês A jornada está sendo Uma experiência incrível Desde o início Claro que com o tropeço O outro que faz parte Mas a gente está aqui De braços abertos Com o Cristo Redentor Esperando vocês também De Porto Velho Para virem conosco Para chegar o momento Hoje tem aula Aqui da Paraíba Eu venho a grande Paraíba Um beijo para minha família Um beijo para meu irmão Para minha irmã Um beijo Para essa gratuação de Jesus Para os filhos da Esperança E a experiência aqui Está sendo muito 10 Veja O pessoal de Carioca Super acolhedor O Mery Sols Para lhe ajudar O pessoal da Parófia aqui Também está super Para ajudar A energia aqui Super 10 também Valeu Oi Meu nome é Natália Valim Eu sou do São Paulo Capital Oi Mãe Beijo Pai Estou bem Estou viva Estou aqui no Rio Estou adorando Estou aqui desde o dia 15 Está sempre muito bom para mim Estou muito feliz de estar aqui E o que mais amazgou até agora É ver toda essa juventude Em forma do mesmo ideal Hoje na minha mãe Toma seta Calvo Quero dar um beijo Para minha mãe Para estar lá de casa Minha mãe Eu não estou sofrendo Mentira Estou sofrendo Estou muito feliz de estar aqui E o que mais Uma coisa agora Foi essa união entre os ontários E a gente veio agora no ônibus Cantando música Eu acho que é da nossa região E isso é muito legal Oi Meu nome é Luana Eu sou da faróquia de Santa Isabel Lá do Pará Beijo Mãe Lucas Luciana Estou muito feliz de estar aqui Estou muito feliz de estar aqui Estou muito feliz de estar me matando Estou me matando A pele Esta semana A união Ita ver muitas pessoas Estou em lugares públicos Todo mundo com um objetivo Oi mãe Oi pai Tudo bem Está tudo certo aqui Tudo perfeito Está incrível Já conheci gente De tudo ao lugar Egito Venezuela Colômbia Espanha Inglaterra Trorei presença Já tomaram nossos chimarrão, os inglesos, já estão levando uma cuia e uma boba para lá também. O povo aqui é incrível. Sim, perfeito. Sou de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, de Ossébio, de Cruz Alta também. E só para deixar mais ou menos... Hoje está fazendo lá no sul, não sei se... Estava em 6 graus e aqui está um calor terrível. Acho que eu estou com 30 ou mais, ou menos. E o Gaúcho está sofrendo. Oi, meu nome é Junior, sou de Travesseiro, Rio Grande do Sul. Estou mandando um abraço para minha mãe, minha família. Está tudo bom aqui, tudo tranquilo. Está muito legal, conhecendo muitas pessoas, aprendendo muito. Está tudo bem aqui. Oi mãe, Gabriela com a viúva. Um beijo para vocês. Bem mãe, eu acabei de sair do boleiro, não reclamo meu estado. Estou adorando aqui, aqui está muito bom. O que mais me marcou aqui foi ontem na missa. Foi muito bom, muito emocionante. E também por ter carregado a Cruz da Jornada. Imagina com o Papa, mano. Está muito bonito, está tudo colorido. Vistei a canelária, lá é lindo. Fui no Maraca, pai. Levei de vocês. Mandei um abraço de longe. Espero que estenda tudo bem aí com vocês. E daqui a uns dez dias eu estou indo lá, tá bom? Um abraço para todos. Melissa Casales, São Paulo. Família, vocês não tem ideia do que é isso aqui. É fora do normal. Todos com Cristo e todos junto com o Papa. Isso é muito forte. O que mais me está me marcando aqui é justamente isso. Que cada uma das suas diferenças estão unidos pela Cruz. E com muito amor. Ah, é? Um beijo para vocês. Estou rezando por todos. Por todos. Até para aquelas que querem namorar da minha família. Estão um ponto debaixo da Cruz. Um beijo, amores. É por vocês. Oi, gente. Eu sou a Camila de Flores da Filipe. Porto Alegre do Rio Grande do Sul em geral. E... Eu tenho 22 anos. E eu estou bem. Eu estou alimentada. Eu estou dormindo. Estou super legal. O dia realmente é bonito. Eu gosto do São Paulo. E a Javada não começou a consultar. Intermediatada a quantidade. E isso é muito legal. Essa publicidade. Amanda de Anápolis. É... Anápolis, Goiás. A gente está esperando que ninguém perca o crachá. Ou... Os cartõezinhos de transporte, de refeição. Então vamos rezar para que ninguém perca. Porque senão vai dar problema. E... O que mais marcou até agora foi... A missa. Com o Dom Orani. E... A visitar a exposição do Santo Cidário. Lá, profissima, distrito Santo Glória. É... O primeiro aniversário que eu faço fora. É muito bom lá. Finalmente. É... Estou gostando muito. Que o mais marco é as diferenças culturais. E o hotel que eu não tive. Mas eu estou vindo. Cheguei pra isso. É isso. É isso. Olá, né? De Manaus. Amazonas. Assim... Diferencia surpreendente. Fantástica. Única. E... O que mais engraçado é que eu ouvi aqui é... Manaus tem gente. Eu sou a única voluntária de Manaus aqui. Não encontrei ninguém como voluntária. E o que mais me marcou a missa inicial, o envio. Então assim... Missão. Renata Pascoal, de São Paulo, capital. Estou muito feliz de estar aqui em realização de um mega sonho. Mãe que te amo. E o que mais me marcou aqui foi a solidariedade das pessoas e o carinho, né? É isso. Eu sou a Esther. Estou com a missa. E eu queria mandar um abraço para minha mãe, meu pai, meu irmão, toda minha família que está em casa. Ele está tudo bem. Eu estou vindo e fora. Vai ser nada comigo. E sei que a jornada está sendo uma experiência única na minha vida. Encontrar com os jovens de todos os países. Encontrar com todas as pessoas. Está sendo lindo e maravilhoso. Partiar da mesma fé é muito bom. Oi, mãe. Oi, pai. Oi, família. Tem meu Facebook. Está no Facebook. Aqui é a família de São Bernardo. Quero mandar um beijo para aquele pessoal da BC Paulista. São com o Branco, o Bernardo. Já é nóis. E eu estou muito feliz aqui na jornada. Janeiro é lindo. Se puderem, venham para a jornada. Visitem. Esse lugar é lindo. E se tem a paróquia de Vila, misericórdia na Nova Alquane. O pessoal é muito legal. E conheçam gringos. Eles são muito legais. Eu adoro brasileiros. Beijo. Meu nome é Suzelaine. Eu sou de Itagatim, Distrito Federal. E queria mandar um beijo especial para a minha família. 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 É uma família maravilhosa. A minha família. E a minha família. É toda. A minha família. O que tem me amargar muito. A minha família. mas que se reúnem ao redor de uma mesma Eucaristia, de um mesmo Deus. Então, um abraço e boa jornada. Meu nome é Letícia, sou do interior São Paulo, de Jundiaí. Queria mandar um beijo, um abraço para os meus pais, para toda a minha família, que me apoiaram muito em estar aqui e dizer que eu estou adorando. Está sendo uma experiência incrível, como na outra jornada em Madrid, a união de todas as pessoas de diversos lugares. Está sendo maravilhosa. E eu gostaria de dizer para todo mundo que vale a pena ir para vir na próxima. Eu sou a Erika Coelho, da cidade de Aparecida, São Paulo. Quero mandar um abraço, um beijo para toda a minha família e o pessoal lá do serviço, no Santuário Nacional de Aparecida. Um abraço, gente. E aqui estamos só os nós, a juventude de Uparro, fazendo a jornada acontecer com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. Venham! Eu sou a Tatiana, em Curacuapa. Mãe, para me dar um abraço para você, para toda a minha família, meus amigos paraguaios, meus amigos afegentes, eu amo muito com eles. O grupo Xalão, Guarapuapa, o grupo Refúgio, Guarapuapa. E o que mais me marcou até agora foi a missa, todo mundo tentando falar a mesma língua, ninguém se entendendo. Mas todo mundo buscando o mesmo Cristo. O que mais me marcou aqui é a sensualidade, vocês que têm noção de como Nossa Senhora, Deus apresente a nossa vida. Então, meu nome é João, todo mundo. Não se esqueça que Deus cuida de você. Pronto. Amém. Meu nome é Tayane, de Curacuapa, do Croscos. Mãe, pai, eu te amo. Obrigada por vocês me ajudarem a estarem aqui hoje. Depois, então, as minhas irmãs, muito obrigada. Muito obrigada por tudo por vocês. Eu amo vocês. E, mãe, eu coloco crédito para o celular, por favor. Eu coloco o carro, por favor. E o dinheiro na minha conta também, que me acalmou. Tô com o dinheiro. Oi, meu nome é Vicente, da Guaranjá, de São Paulo. Eu queria mandar um beijo para a minha mãe, para o meu pai, para o meu namorado, para a minha família, para o grupo do Baraná. Eu também vou falar, mano, pra dizer para todo mundo que você quer ideias. E a gente está orando para todo mundo. E estou esperando estregueir o Guaranjá, que vai vir sempre um beijo para todo mundo, para você se descer, para o céu, para todo mundo. E, por fim, o que está me marcando mais é que a gente são todas as culturas de todos os povos que estão no povo, que é Jesus Cristo. Beijo, mãe! Para o seu amigo, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri